Desenhos antigos sempre conseguem chamar a atenção de todo mundo por conta da nostalgia. É praticamente impossível olhar para o passado e não sentir saudades. Ele pode até ter sido ruim, mas pelo menos alguma coisinha faz você ficar com aquela vontade de voltar no tempo e fazer tudo diferente. Bom, eu vou ajudar vocês a relembrar um pouco daquela época com um exemplo claro de desenho super nostálgico. Dog Funny Esse desenho foi super importante para a vida de muitas pessoas. Ele foi um desenho que teve os seus altos e baixos, mas que no final conseguiu fazer todo mundo ficar muito feliz com tudo que foi apresentado para a gente. Até os dias de hoje, ele é um dos desenhos mais famosos que já foi lançado. E até recentemente, muitas pessoas pediram para esse desenho estar lá no Disney Plus de tão bom que ele é. Ele simplesmente apareceu do nada. Eu queria saber de quem é. Achado não é roubado. Agora ele é seu. No vídeo de hoje, eu separei para vocês desenhos animados da nossa infância que provavelmente você se esqueceu. Então se liga que meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já aperta no gostei e bora para o vídeo. O primeiro de todos é o famoso Bic Yardigans. Esse desenho passou durante muito tempo na TV Cultura. E hoje eu tenho certeza absoluta que está lá no Discovery Kids. Quem não viveu a grande época desse desenho, provavelmente não entende porque as pessoas gostam tanto dele. Mas eu posso explicar de boa. O desenho é simplesmente incrível em tudo. Nele, as crianças viajam para vários lugares dentro do seu próprio quintal. E ainda por cima criam várias músicas para cada situação. Isso era uma das coisas mais legais em Bic Yardigans que chamava a atenção de toda a criançada que assistia. Torre minúsculo, temos que sair da floresta da escuridão depressa para capturar a chave do mundo que está na torre do poder. É, é verdade. Outro desenho nessa mesma vibe pode ter certeza que é Pink Dinkidoo. Esse é outro desenho que também conseguiu fazer muito sucesso. E eu tenho certeza absoluta que marcou a sua infância. Uma das coisas que mais fazia as pessoas assistirem isso era o lance da Pink inventar uma história dentro da caixa dela. E aquilo era sensacional. Você não esperava a hora dela chegar em casa e criar uma história para o seu irmão. Era muito bom. E ela geralmente fazia isso para conseguir ajudar o seu irmão em alguma coisa que estivesse acontecendo ali no momento. E isso era o mais legal de tudo. Poderiam acontecer várias coisas nessa história. E a musiquinha de quando ela iria ter uma ideia ajudava as coisas ficarem ainda melhor. Pink, você vai inventar uma história? Sim, senhor e pose, Tony! Projeto Zeta Esse desenho não passava na cultura como de costume. Mas sim no SBT, bem de manhãzinha, que era outro lugar onde passava vários desenhos muito da hora. E com certeza absoluta, nós podemos dizer que esse é o desenho mais cabeça dessa lista. Porque ele tem uma história muito boa, com uma pitada de ficção que faz qualquer um pirar. A história era sobre o Zeta, que é um robô humanoide, que acaba desenvolvendo consciência e resolve dar as costas para o que tinha sido programado para fazer. Que no caso, era assassinar pessoas. Esse desenho, infelizmente, acabou caindo no esquecimento de muitas pessoas. Então, eu resolvi trazer ele aqui para vocês. Bob, o construtor Eu sei que esse desenho já é mais conhecido pelas crianças de hoje em dia. Mas ele também foi muito presente na nossa infância, que já é um pouco mais velha. Porque ele lançou em 98, se eu não me engano. E a história do desenho, por mais que seja um pouco viajada, também consegue atrair muitas crianças para assistir. Porque a proposta dele é bem da hora. As coisas na cidade quebram, então ele corre lá para arrumar. Independente do que quebrou. Esse é o trabalho do Bob, o construtor. Uma coisa muito legal sobre esse desenho, é que ele conseguiu trazer muitos memes para a gente. E isso é o mais legal de tudo. Você assiste e, de repente, você acaba dando de cara com um meme que você já conhece do desenho. Isso é muito bom. Uau! Mas que surpresa! Nós resolvemos terminar o trabalho por você, Bob. Obrigado, pessoal. Oh, Bob! E o seu capacete? Bom, para finalizar, um desenho que não é desenho. É uma série. Lazy Town. Meu amigo, todo mundo gostava muito desse desenho. Que, na real, é um live action da vida. Pô, a história dele era muito legal. Com o Rob tentando pegar, a todo custo, o Spartacus. Porque o Spartacus, meu Deus, como que... Como que pode alguém exigir daquele jeito? O Rob fez de tudo que você possa imaginar para conseguir capturar o Spartacus. Do mesmo jeito, ele sempre fracassava. E isso era muito bom. Também devo dizer que o desenho valorizava muito os esportes e a boa alimentação. Já que eles falavam muito sobre isso na série. E isso era um ponto muito forte. Porque você olhava o Spartacus, tem um episódio que o Spartacus acorda e mostra mais do que acontece no seu dia. E, meu Deus, como que alguém acorda com uma disposição igual a do Spartacus? Impossível aquilo acontecer. É hora de levantar! Então, pessoal, vocês já assistiram esses desenhos e série antes? Deixem nos comentários qual deles vocês mais se emocionaram em relembrar. Então, obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho